Um abraço para o Pretinho, Pretinho Simão, Ponto Esquerda da melhor qualidade, quero mandar esse abraço para o rapaz que tomou, você chegou na União quantos anos Pretinho? Seis anos, qual posição? Ponto Esquerda, reserva de Itaí Gomes, o cara era fera né? O Pretinho, quero mandar um abraço para o Elcio do Domingo, parou o carro aqui para o rapaz comprar uma cerveja aí, o meu charal Paulão, o Elcio, o Elcinho, Elcio Domingo lá de São Pedro, porcaria, 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 e o Paulão, e o Paulão, quem comprou a cerveja? Porcaria, porcaria também, igual o Pretinho mesmo, vale nada, vale nada, boa tarde, é isso, um abraço aí para todos os pessoal de São Pedro, gente da melhor qualidade, Elcinho, do Domingo? Elcinho, não vale nada também. Ele cortou o cabelo, porque ele usava cabelo grande, o que foi? Essa é pior, né, pior, pior. O Pretinho, depois, batendo em nós não vai não? Batendo em nós, ele bate em nós, dois nós dois, então não morre ainda. Não, nós correm, um corre para um lado e para o outro, ele fica perdido, ele fica perdido, ele fica perdido, ele fica perdido, não pode correr os dois para um lado só. O Elcio, o Elcio Domingo, o Pretinho está falando aqui que é pior e por isso você cortou o cabelo, mas eu estou achando, Pretinho, que ele foi em alguma festa de noite? E alguém pensou que ele era mulher, cabelão bonito, loiro, né? Ele ficou com vergonha. Ficou com vergonha. Ih, vergonha, aqui não tem vergonha não, pai. Ele está pensando que eu não sei o que ele é viúdo, não. Ele cortou o cabelo, o Elcio, isso aí é um bondado pretinho, tá? Um abraço para você, para todos os cavaleiros aí do São Pedro, para o seu pai que mora aqui na rua, e para todos aí. Valeu, Elcio, aquele abraço, fica. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Um abraço para você e para todos os cavaleiros. Valeu. Elcio Domingo, lá de São Pedro, marcou presença aqui na rua, Luiz Jorge Lima. Eu estou aqui esperando o Gerson cortar o cabelo aqui, cortar a barba também. Valeu. Um abraço para todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, Elcio. Pelo abraço. Não mais quem falou errado aqui foi o Pretinho. Você põe na conta dele aí. A mulher, mas nem menina, nem menina, nem alzuna. Chabéu grande na cabeça e nem oito na cintura. Eu vou abrir marcas em mim. Chabéu nem dentro de fora. E a mulher vai ser bonita. Tem que ter cabelo loiro. Cabelo loiro, vai lá em casa. Vai, vai, cabelo loiro, vai cavadinho. O cavalo, para ser bom, tem que ter anca grossa. O homem tem duas mulheres, um é dele, o outro é nosso. É isso aí, Elcio. Um abraço para você. Obrigado.